Opa e aí galera do YouTube, voltamos com a terceira parte do mapa O mapa tem 6 partes, ó Vai durar 3 semanas pra eu postar tudo, mas beleza Bora lá com a próxima parte Tá tudo ok É munição, não é bom Até achar um rifle melhor, bora lá Molotov está aqui Fire no campo Fazer um churrasquinho de zumbi aqui Au Caralho velho, voei longe agora Acho muito louco O cara fica na frente atrapalhando E fica reclamando que a gente está dando facada nele Que imbecil, velho O cara é imbecil O cara é imbecil Caralho Filha da puta Porra velho Eu estava empurrando ele pra matar ele Oba, catena Deixa essa faca suja Velho e suja pra trás Vai explodir Vai explodir Vai ver uns pedaços de zumbi aqui pra baixo Isso, sei lá Vamos pra outra adrenalina aqui Wow, bom choque Só fiz isso porque a adrenalina estava presa no lugar que a gente não ia achar Aff, velho Caralho Get ready eş O que é isso? Vamos passar ao oposto! Temos que voltar ao lado! Pronto! Pelo menos eu pude matar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Socorro, precisamos de comida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai, 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 sai! Um, um, um! Ufa! Aff, mano! Que bando de burros! Caralho, velho! Que imbecismo! Os caras ficaram na ponta, velho! Eu salvo um pro filho da puta cair, mano! Vai tomar no cu, mano! Os caras são uma bosta mesmo, viu? Tomar no cu, viu? Puta que o pariu, mano! Puta, que pariu! Tá ligado! Caralho, porra Era pra fechar a porta do outro lado Porra Caralho, 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 porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver se dessa vez os imbecis vão ficar pendurados de novo. O que é isso? 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 Tem uma... Não sai dessa porra aqui. Não sai dessa porra. Eu odeio ser. Não sai dessa porra do Charger. Descobre-se! Descobre-se! Re-lo-do-do! Associação! Pai, veja lá. Descobre-se! Tchau Zoey! Tchau! 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 Ai 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 Tchau! 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 É isso aí! Então galera, vou encerrar o vídeo por aqui Daqui a pouco eu volto com a quarta parte Não é a quinta Ah, perdi as contas